Alvorada, um dos maiores municípios do sul do Tocantins, não é apenas conhecida por ter a BR-5-3 como um de seus corredores de desenvolvimento. A cidade cresceu, o mesmo não se diz do futebol, que havia parado no tempo. Bastou o prefeito Paulo Antônio assumir a prefeitura para o profissional voltar a ter espaço. A bola voltou a rolar aqui no estádio municipal, no estádio de Leite Natan, depois que entrou o Paulo Antônio. Mas estava parado, só se usava o estádio aqui em campanha política. Porque agora nós estamos vendo o futebol aí, e estamos com fé de vencer essa partida hoje, né? E quem foi ao estádio Leite Natan, relembrou a satisfação que era torcer pela Associação Atlética Alvorada, que de novo, depois de anos, retorna à primeira divisão do futebol tocantinense. O time não foi campeão estadual, feito conseguido no fim dos anos 90. Mas a vitória contra o capital também teve o sentimento de título. A história contada no acesso foi dramática, embora o início fosse bem favorável. O Alvorada, em menos de 11 minutos, abriu ótima vantagem, com Lucas pegando o rebote e Ivan numa pedalada bonita. Com 2 a 0, o capital não se entregou. O zagueiro Mikael de cabeça. E nona de pênalti, deixaram o placar em condições de igualdade. 2 a 2. Só a vitória interessava os donos da casa. E o que se viu no segundo tempo, uma pressão incrível do Alvorada. A todo custo, buscando o gol da classificação. E ele só veio no finzinho. Novamente Ivan, no chute que desviou para o delírio do torcedor. O capital ainda teve bola na trave e um gol anulado. Mas nada impediu a festa do Alvorada. De volta à primeira divisão 3, capital 2. Hoje nós estamos na primeira divisão após 10 anos. Então isso para nós é muito louvável. Pelo trabalho da equipe técnica, pelo secretário de esporte. O que nós tínhamos de objetivo foi alcançado. Com muito esforço e muita dedicação. Paulo Antônio, Daniel, Niltinho, agradeço todos da prefeitura. Um abraço. É o começo de uma nova história em Alvorada. Através do nosso prefeito, Paulo Antônio, não chega nada pela divisão e vamos ser campeão. Valeu, Alvorada! Paulo Antônio está de parabéns à sua administração, secretária de esporte e toda a equipe que participa. Hoje o Alvorada está em festa porque nós voltamos à primeira divisão. Está de cheio, né? Está motivando o pessoal. Com certeza o prefeito está ajudando muito. Você sem dúvida, né? E parabenizar essa molecada, sua menino novo, cara. O que a gente pode fazer, a gente vai ajudar, claro. Prefeito, o que eu tenho para te dizer é parabéns por estar do meu lado como torcedor e apoiar o time nessa hora. Mas eu quero te parabenizar por essa alegria que você deu para o Alvorada. Paulo, sem dúvida, foi fundamental nessa conquista de hoje, né? Paulo tem sido um prefeito amigo, um prefeito parceiro. Obrigado, Paulo Antônio, pelo apoio. Obrigado. Você tem sido um prefeito aí que está apoiando o esporte. Paulo Antônio, com certeza, desde quando ele assumiu a prefeitura, deixou bem claro que o esporte dentro de Alvorada ia tomar um rumo diferente. E a prova está aí. Vamos lá, gente! Vamos lá, gente mesmo!